Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN a Melina Bloss, arquiteta, ela que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul e também sócia da Mob Arquitetos. Muito bem, a gente quer agradecer a você, Melina, por ter aceito o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, obrigado o convite por estar aqui hoje. Legal, e hoje à noite vocês estão organizando lá na Plataforma Cultural, ali na Calógeras, com a Avenida Mato Grosso, uma palestra. E é uma palestra denominada Falando Arquitetura, um evento que vai contar com a presença de um dos melhores arquitetos, enfim, especialista convidado, que é o escritório Aleph Zero Arquiteture lá de Curitiba. E quem vem dar essa palestra é o Pedro Duches, é isso? Isso, exatamente. Qual é o tema, qual é o objetivo desse encontro, desse evento hoje, Melina? Bom, falando em arquitetura, ele é um evento que ocorre há 12 anos já, então, essa edição a gente convidou o Pedro Duches para vir conversar um pouco com a gente e tratar especificamente de um projeto que se chama Moradias Infantis, que ele realizou em parceria com o Marcelo Rosenbaum para a Fundação Bradesco. E é um projeto bem singular, ele foi projetado e já está executado no estado do Tocantins, e ele trata, é uma fundação que abriga as crianças, elas residem no local e estudam. E houve um estudo muito profundo do local, da cultura, da relação das crianças com esse edifício, e com o local e com a cultura já existente para desenvolver esse projeto. Esse projeto já recebeu inúmeros prêmios, no início desse ano também recebeu dois prêmios mundiais, então é um projeto que vem sendo bastante reconhecido pela sua qualidade de concepção, execução, e ele vem trocar um pouco dessa informação com a gente, compartilhar como ele chegou a essas soluções, enfim, conversar com todo mundo e apresentar esse projeto. Estudantes, acadêmicos, profissionais já que atuam no mercado, todos podem participar? Pode. A participação é aberta a todos os interessados ao tema. Não necessariamente é um profissional da arquitetura. Exatamente. Pode ser qualquer pessoa que se interesse realmente pelo tema. E a gente realiza inscrições na hora também, então vai ser às 19h30, chegando na hora a gente pode inscrever esses participantes. E esse evento, depois dessa palestra, tem música ao vivo, é um bate-papo, então é realmente para acontecer essa troca de ideias e experiências e você conhecer. Então ali é um local onde o acadêmico que está dentro da faculdade, estudando, vai ter contato com um profissional que já está no mercado, que está trabalhando. Então é um ótimo ambiente para essa troca de conhecimento e informações e fazer novos contatos. E mostra na prática, pelo que eu entendi, a utilização da arquitetura em benefício da sociedade. Porque é interessante até para quem está se formando em arquitetura, ter uma ideia de que com o trabalho dele ele pode fazer coisas para os outros também, não só numa mera relação comercial. Exatamente. Ele mostra o tanto que a arquitetura pode interferir no comportamento, no dia a dia de uma sociedade, e abre o campo de visão para todas as possibilidades de atuação dentro desse mercado. Em uma das edições que a gente realizou, uma edição comemorativa no ano de 2016, que eram 10 anos do evento, o projeto apresentado foi a base do Brasil na Antártida. Então é um projeto singular que o estudante não teria contato com a concepção, com o modo de fazer isso, senão quem projetou vindo aqui apresentar para a gente. Ah, quem projetou veio aqui? Veio, veio aqui. E daí a gente tenta sempre promover esse debate e trazer novas pessoas, novas informações, enfim. E o mercado da arquitetura? Você é arquiteta, é soça de um escritório também e é vice-presidente do conselho. Como é que a gente avalia hoje o meio profissional da arquitetura no Mato Grosso do Sul? Bom, através de dados do conselho, a gente consegue observar uma sinalização de melhora. A gente teve um período crítico. Imagino que para todas as áreas não é exclusividade da arquitetura isso. Mas a gente observa uma melhoria nesses índices, enfim, nesses números. E também outra coisa que é muito importante é que a gente atende ainda poucas pessoas que precisam desse serviço de arquitetura, porque às vezes ele acaba ficando resumido a um serviço acessório, auxiliar, e às vezes não existe essa consciência da real necessidade de como a arquitetura pode melhorar a vida das pessoas. Foi realizada uma pesquisa pelo Datafolha, encomendada pelo conselho, no ano de 2015. E, nesse levantamento, constatou-se que apenas 7% da população contratava os serviços de arquitetos e urbanistas. É muito pouco. É dentre 15% que contratava o arquiteto ou o engenheiro. E a gente tem um potencial de mercado de mais de 70%, aproximadamente, que contratariam se pudessem. Então, uma das atividades do conselho atualmente é um grupo de trabalho para estudar sobre assistência técnica de habitação de interesse social, que é um programa já previsto em lei, que é a Lei da Assistência Técnica, essa é a Lei de 2008, e ela prevê que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço. Assistência técnica envolve mais profissionais, além do arquiteto. assistente social, engenheira, enfim, uma gama bem grande de profissionais. Traduzindo, é como se fosse um SUS de arquitetura, onde o profissional presta esse serviço, atende essa necessidade, essa demanda, e, através de políticas, programas governamentais ou não, ele tem essa remuneração. Isso para arquitetura e para engenharia civil? Isso, arquitetura, engenharia civil atinge várias disciplinas, várias áreas. Então, o conselho agora tem um grupo de trabalho que está estudando esse tema para fomentar essas novas áreas de mercado, para que o arquiteto consiga ter mais opções para trabalhar, para sua atuação, além de todas as que já existem. E é interessante, arquitetura, são muitas as áreas, você tem arquiteto, design de interiores, quantos são? Fala para a gente aí, onde você olha tem arquitetura, tem um profissional que está ali. O arquiteto, assim que ele se forma, ele tem uma atribuição imensa. Daí ele vai escolhendo e se especializando nas mais diferentes áreas. Eu posso falar como experiência pessoal, profissional dentro da Moba Arquitetos. A gente trabalha muito com projetos de arquitetura. Mas, dentro disso, a gente tem... Já fez alguns projetos singulares. Por exemplo, a gente já fez um trabalho de cenografia para aquário. Então, é uma gama imensa de atividades que você pode desenvolver dentro da sua profissão. Às vezes, nem o próprio cliente sabe que pode contar com tantos serviços. Exatamente. Eu tenho um caso que eu gosto de contar muito, que é uma cliente que um dia ela chegou no escritório, a casa dela já estava sendo concluída, a construção. Ela chegou no escritório e falou... A gente estava visitando a obra. E ela falou... Nossa, Melina, eu dei muita sorte com esse terreno. Porque, olha, bate um solzinho aqui de manhã no quarto das meninas, aqui na sala cruza um vento que deixa tudo fresquinho e foi falando os pontos positivos. Daí eu falei... Então, na verdade, você contratou esse serviço. A gente pensou em tudo isso quando ainda era um terreno. Não é o seu terreno que deu sorte. É o seu arquiteto que te proporcionou esse dia a dia. E é interessante, até retomando um pouco do raciocínio que você falava antes, das políticas públicas que podem ser desenvolvidas para que a arquitetura e a engenharia civil cheguem até as pessoas. Porque existe uma espécie de senso comum, ou de inconsciente coletivo, de que a arquitetura ou esses serviços de decoração interiores, eles são, de certa forma, elitizados. E realmente, tudo tem um custo, né? O trabalho das pessoas tem um custo. Mas seria bom para o setor se isso fosse um pouco desmistificado, né? Exato. É o que a gente vem trabalhando forte para acontecer. Porque ele tem um impacto direto até na saúde pública, a gente pode afirmar. Porque é uma casa que não tem uma ventilação adequada, que ela tem um ambiente úmido, que ela não está fazendo essa troca de ar, enfim. Está com uma temperatura muito elevada em função do material que foi utilizado, ou da direção que ela foi colocada no terreno. Isso interfere na saúde da família. Isso vai causar problemas respiratórios, vai causar alergias, vai causar uma série de coisas que poderiam ser evitadas com soluções simples. Não é fazer um megaprojeto e ostentação. Não. Isso é técnico. É solução. É necessário. Então, é bem interessante. E o Conselho vem realizando uma série de ações também aqui no Mato Grosso do Sul, né? Vem realizando. A gente tem, dentro do Conselho, existem quatro comissões. E essas comissões vêm realizando ações junto aos acadêmicos, junto às universidades, junto às organizações, associações, enfim. Para buscar essa valorização, divulgar qual é o exercício dessa profissão, qual a nossa necessidade, enfim. esclarecer todas essas dúvidas e conscientizar todo mundo. Legal. Hoje à noite, então, a partir das 19 horas? Isso, 19h30. 19h30. Lá na Plataforma Cultural, ali na Calógeras, com a Mato Grosso, antiga estação ferroviária ali, né? Exatamente. É o evento... Falando Arquitetura. Falando Arquitetura, aberto a você que é estudante, a você que é um estudioso, você que gosta, você que quer estar bem informado com relação às novidades desse mercado. Estão todos convidados. Melina, volte mais vezes à CBN. Ok, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estarei sempre disponível. Obrigada.